Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h35 do dia 20 do 6 de junho de 2023. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma que eu invisto, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, essa palhaçada toda de troca de temperatura, está ficando ridícula, eu fico parecendo maluco, um vídeo eu faço todo cheio de casaco e toque agora, camiseta normal. Então, assim, de fato, isso daqui está quebrando completamente a minha credibilidade nesse negócio. Está parecendo que eu estou na andropausa, que a temperatura baixa e aumenta do corpo do dia para a noite. No fechamento de ontem, a gente teve um volume mais baixo, em grande parte causado pelo feriado nos Estados Unidos, está o Junting, em geral positivo para o portfólio, destaques ali para a Neogrid com 13,86% de crescimento, de evolução no preço, Zemp 6,84%, Cruzeiro do Sul Educacional 6,39% e dá um bem positivo, daria para dizer. Acontecimentos, a gente teve um aumento da posição em Soja 3, triplicada a posição acima do preço médio de R$ 9,90, comentado a dinâmica, a mudança de dinâmica no mercado hoje em dia, onde a gente tem a maré subindo como um todo, de modo que o custo de oportunidade entre a alocação nas operações acaba mudando, uma vez que a gente tem, por exemplo, a subida de preço em Ocean Pact, deixando a ponta mais barata com 120 e tantos por cento de lucro. Então, você começa a rever, repensar a alocação de novo capital, que nesse caso foi liberado ainda pela redução, pelo sangramento da posição em Banco do Brasil. A mudança da dinâmica foi comentada ontem na live, foi comentada, tem short no canal e por aí vai. De qualquer forma, sempre que tiver dúvida, é só me chamar no Insta. A modalmais negocia pelo último dia, no dia 30 agora, de junho, depois vira oficialmente XP, através da BDR, XPBR31, já analisado no canal, tudo bonitinho. A taxa de conversão final vai ser dada no dia, eles têm no comunicado, no ERI da modalmais, a taxa preliminar com base na precificação de ontem, mas a gente tem ajustes ainda que podem alterar alguma coisa da taxa de conversão final. Então, vai ser divulgado a final no dia 30 do 6. Fim de uma era, sai do portfólio modalmais no dia 30, dia 1, já temos a entrada de XP, um acompanhamento que a gente faz com as operações, quem estiver curioso para ver como é que foi o processo, a XP, por exemplo, analisada no canal desde o terceiro trimestre de 2022. Foi todo um processo de acompanhamento, compreensão e avanço ali paulatino até que tivesse sido definida essa parte. A Multi, antiga Multilaser, fechando, distribuição exclusiva da Razer aqui no Brasil. Está uma marca forte de equipamento para gamer, fone de ouvido, teclado e por aí vai. Está bem, bem maneira a marca, super conhecida. Está a competitória direta ali daquela Alienware, que é da Dell e outras marcas ali. Agora me fugiu o nome das outras famosinhas. A Caixa Econômica vai começar a cobrar pelo PixPJ, o que não é nada demais, dado que a gente já tem cobrança de Itaú, Sandero e por aí vai. Isso me fez, na verdade, pensar sobre a dinâmica disso. A dinâmica de cobrança por transação aqui no Brasil, meio sem noção. O custo desse PixPJ, por exemplo, para compras, que seria o substitutivo de maquininha, é alto, mas da minha visão, pelo menos, o custo de transação dada a tecnologia disponibilizada é absurdo na minha cabeça, mas nada comparado com maquininha, que é absurdamente mais caro ainda, que em algum momento fez sentido, dado o avanço tecnológico que a maquininha representava, mas que hoje em dia, com a capacidade de transferência eletrônica, capacidade de lidar com movimentação monetária e eletrônica, basicamente sem fricção, não faz mais sentido esse tipo de cobrança. A gente está, na verdade, com uma prática de mercado antiquada desse custo absurdo de transação. A gente tem o TED e o DOC, por exemplo, que ainda tinham vigência recentemente, mas não está mais casado com o mundo que a gente vive. O custo transacional fora da casinha no Brasil acaba afetando negativamente a eficiência do país e agora, sem o vínculo com a adquirente, sem o vínculo com a maquininha, sem a necessidade daquilo, a gente tem ali o PIX, por exemplo, vinculado pura e simplesmente a uma conta em um banco, eu acho que a gente vai ter o caminho para uma briga maior na taxa de PIX, especialmente PIX Compra, que é o que seria a transação padrão de compra, débito, crédito, com um lojista normal, que é o que movimenta basicamente a economia. A gente deve ter uma briga, uma vez que para eu operar com menos custo e operar mais eficientemente, eu vou buscar o que tenha o custo menor para esse tipo de transação e aí eu tenho ali dos bancos um incentivo, especialmente bancos tipo Nubank, um incentivo de ter uma redução nesse custo para o quê? Para atrair a conta PJ para eles, o que não significa uma grande mudança. É diferente de querer trocar de adquirente, especialmente porque adquirente exigia um custo de investimento grande, exigia algum tipo de estrutura, o que acabava cerceando esse tipo de operação a bancos de grande porte, o que aqui não vai acontecer, todo mundo vai ter acesso ao PIX porque é um sistema do Banco Central. Então qualquer banquinho, mesmo não tendo uma operação de adquirente, vai ser capaz de brigar ali no preço da transferência do PIX pelas contas PJ, de modo a justamente favorecer essa redução contínua de custo de transação aqui no Brasil, o que eu acho bem positivo. O processo, o custo atual não faz nenhum sentido, 2%, 3% em maquininha por operação, é fora da casinha. São Martinho, divulgando o resultado, lucro caixa com queda de 15,5% últimos 12 meses versus últimos 12 meses. A gente deve ter análise da São Martinho na quarta-feira, acho que é interessante analisar uma operação que não entrou ainda no canal. A lógica, muito casada com aquela história da dinâmica de operadora de empresa voltada a commodity, fatores exógenos já comentados no canal, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na operação, nem que seja para descrever como a operação funciona. China, com novos cortes em taxas para tentar empolgar a economia, a gente comentou isso ontem na live, agora ali mais vinculada a financiamento imobiliário, hipoteca, não vejo muita capacidade de ter um efeito transformador como comentado ontem. Você tem um limite do quanto você consegue, tirando o absurdo, movimentar uma economia e efetivamente fazer ela pegar no tranco num momento de arrefecimento contínuo de crescimento global. Grupo Pão de Açúcar, o PKR 3, com o movimento de sale and back de imóveis, o que significa dizer, ele vende para um terceiro administrador de imóveis as lojas dele, um pedaço das lojas dele, e já com o contrato fechado de aluguel daquelas mesmas lojas, de forma a não ter que trocar de localização, pura e simplesmente eu libero o capital do ativo como um todo, porque eu estou vendendo as lojas, e ao mesmo tempo já engatilho o aluguel para não ter que mudar de localização, que deve liberar aí 330 milhões de caixa para a operação. Esse tipo de operação não é propriamente algo que chame a atenção, não é algo que seja incomum, a questão é que o grupo Pão de Açúcar em si tem uma gestão com histórico terrível, de modo que eu sempre desconfio do que eles estão fazendo, certo? Graças a eles a gente está com um açaí ridiculamente descontado e numa posição muito positiva, especialmente após a compra das lojas do Extra. A Eletrobras com o PDV, Programa de Demissão Voluntária para 1,5 mil, demissões, o custo ali deve ser de aproximadamente 750 milhões de reais, o movimento positivo, mas assim, a Eletrobras está numa situação de governo ainda querendo desfazer privatização, protesto de sindicato indo na pilha, desse negócio todo, eu não toco com uma vara de 10 metros. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Soja 3, que a gente teve o triplicado de posição, Açaí, Pets e Fleury. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e vambora que tem mercado mais tarde, os Seleções, e amanhã, muito provavelmente, a São Martinho, analisada pela primeira vez no canal. Valeu, galera, beijão! E aí